Salve Bladers, sempre bem-vindos a mais um vídeo com o meu rapaziada No vídeo de hoje, caras, eu trago pra vocês a semifinal da nossa Copa, caras Então hoje nós vamos decidir os nossos finalistas Pra decidir o campeão da Copa Valtzoy Blader 2022 Segunda temporada, hein Então família, está aí os combos semifinalistas Temos aí todos os nossos participantes Que é o nosso amigo Martin com o Vanity Fafner Temos também o Cesar Gamer com o Brave Valkyrs Esses são os Bladers do Grupo A que classificaram para a semifinal Do Grupo B nós temos Toddynho 99 O combo dele é um Chosets Spriggan Over Zone Plus E o Mario 1289 com o Red Fenix 10 Defenses Temos dois combos Chosets Um combo Sparking e um combo Dynamite Battle, caras Hoje a semifinal vai estar insana, vai estar repleta de baterias épicas Então família, já vai embaixo deixando aquele like aí Pra fortalecer a gente que vai ter muita batalha insana Então o likezão é ajuda a gente demais, beleza? Se é novo no canal, se inscreve aí, cara Temos vídeos diários aqui no canal, conteúdo todo dia De bem comprado, caseiro, torneios, análises É... Review, tutoriais Temos de tudo aqui, cara Beis caseiras, monsters, catraca de bicicleta Temos várias beis aí insanas, cara Então já se inscreve aí e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos vídeos do canal Tem vídeo todo dia às 18 horas aqui no canal, beleza? Então, seguindo lá, bora para o grupo A, cara Grupo A é a vlenda aí, ó Venet Fester e Brave Walker Ambos no combo stock Então, teremos uma batalha tecnicamente de combo stock na semifinal, hein? Vamos ver qual desses Bladers aqui vai avançar pra final Estamos aqui na nossa área de disco Então, vamos que vamos pras batalhas E vamos lá pra primeira batalha Primeira batalha nós teremos Venet Fester vs Brave Walker Grupo A aqui Vamos ver quem vai ser o nosso finalista aqui Vamos lá Lançamos o primeiro Fester Porque ele é de resistência e mais classe de controlada na arena, beleza? É... Vamos lá A câmera tá pegando foco de novo Calminha Aí Vamos lá 3, 1, larei Ops Fester em campo Agora nós preparamos o Brave e lançamos E lá vai o Brave, acelerou pra caramba Caramba E olha Tentou mandar um ataque insano pra cima do Flávio Mas Flávio segura E Brave está aí voando pra fora da arena Começamos aí já Opa, deixa eu ter outra peça aqui Deixa eu pegar ali Mas caraca Se eu tivesse acertado o impacto, velho Seria Seria sido muito insano, velho Vocês não tá ligado, cara Mas temos aí Já 1 a 0 Logo de início, hein? E lembrando até três pontos, hein? Caraca, mano Se o Brave vai acertar a defensão, hein? Mas vamos lá Mas vamos lá Mais intenção Foi boa Vamos lá 3, 1, larei 2, 4, meu encanto Preparamos agora Brave Rápido Lá vai, hein? Oxi Não quis acelerar o Brave? Ah Não, peraí Oxi E olha que eu lancei forte, cara E olha que eu lancei o Brave forte Olha só Eu lancei o Brave forte, cara Caraca, mano Eu vou rever a gravação aqui Vamos ver que venceu aqui, cara Eu vou rever aqui e já morro Cara, rever a gravação Eu revi várias vezes Tipo Quando o Fafnir eclodiu O Brave ainda tava tipo Tava assim, ó Ele tava com a ponta Deixa eu mostrar pra vocês Quando o Fafnir eclodiu O Brave tava assim, ó Ele tava descendo assim Então isso supondo Pra mim, assim, ó Tipo Foi burst do Valkyrie Porque, ó Não é puxando saco nada, cara Porque assim, ó Eu revi na gravação E tipo O Fafnir eclodiu E o Brave ainda tava assim Por recente E depois que ele soltou a ponta Mais ou menos dessa maneira aqui Então é tipo aquelas batalhas do anime, tá ligado? Que eu eclode primeiro E o que os caras ficam na dúvida Mas Pelo que eu revi na gravação Eu vou deixar até um replay aí pra vocês Beleza? É Eu revi na gravação E o Valkyrie venceu essa, cara Foi por pouco Porque poderia ter rolado empate Mas eu não sei, cara Se eu dou o ponto Ou Eu Sei lá Não sei se dou o ponto Ou se eu deixo como empate Porque, tipo Na verdade Tá, eu vou falar Sério, velho O O Fafnir eclodiu E depois o Brave Quando foi Parar de girar Ele eclodiu na hora Na arena também Então Foi ponto do Valkyrie Então temos aqui já 2x1 Então vamos lá Para as possíveis últimas batalhas, hein Mas vamos lá 3x1 Falando de vocês, hein As batalhas já estão começando como? Insano, velho Tá muito insano essas batalhas de hoje, cara Ela vai o Brave Mais uma vez Tentou mandar um ataque Pra cima do Fafnir, cara O Fafnir aguentou E o Brave acabou saindo pra fora da arena, hein Temos aí 2x2 Agora, cara A decisão Mano Mano Sei lá, hein Pode qualquer um deles poder levar agora, hein Mas vamos lá 3x1 Qualquer um pode levar, cara Agora, mano Agora a gente vê que vai vencer, hein Valkyrie acelera pra caramba Uou Olha Achei que ia ser pra fora da arena, mas não Aguentou firme E agora vai atacar o Fafnir Será que quem vai vencer, cara? Será que quem vai vencer? Uou Caraca, mano Que insano, velho Mano A semifinal de hoje Tá muito insana, cara Primeiro, batalha Primeira batalha Valkyrie tenta Tipo, o Fafnir lá bate E tenta mandar o Fafnir pra fora Por lá Mas não conseguiu Porque o Fafnir conseguiu Pegar um Conseguir aguentar a ponta Com aquela ponta dele Segunda batalha Rolou aquele burst insano Que depois o Valkyrie Eclodiu também Terceira batalha, cara Eu achei que o Valkyrie Ia sair ali Mas ele conseguiu recuperar ali E ganhou da resistência, cara Fumbladers Temos aqui 3x2 No placar final, cara Valkyrie venceu Não é puxando saco de ninguém, cara Eu revei a gravação E quando o Fafnir Eclodiu, ó O Fafnir eclodiu As peças veio O Valkyrie veio Ele veio girando Ele veio assim, ó Caindo assim, ó Até ele encaixar aqui E a ponta, tipo Soltar dele Então Eu revi na gravação Então o Valkyrie girou Chegou aqui E a ponta soltou Ele eclodiu ali Então foi ponto do Valkyrie Foi por pouco Porque ia rolar empate, cara Mas foi por pouco, velho Mas É isso aí, velho Não se preocupe Que nós vamos ter Disputa de terceiro lugar Então o Fafnir Não tá fora ainda O Fafnir vai disputar Terceiro lugar ainda, tá? Então É É Quem que é? O Marquinhos, cara Não se preocupa, cara Seu combo foi Fez um Mano Fez uma estreia Fez Cada batalha insana, cara Não se preocupa Porque, tipo Essa é apenas a semifinal Você ainda vai disputar A disputa de terceiro lugar, cara Então a disputa de terceiro lugar Vai rolar no vídeo da final Que eu vou usar ela primeiro Primeiro faz Disputa de terceiro lugar Depois ela se põe na final E vai pra final de verdade Então não se preocupa Você ainda tá no torneio Só que vai participar ainda Da parte da Disputa de terceiro lugar Beleza? Não se preocupe Mas seu combo, cara Fez muita coisa boa Apesar de seu combo estoque, velho É um combo estoque muito insano, velho Então parabéns aí E é isso aí Obrigado pela participação Não saiu do torneio Tem a disputa de terceiro lugar ainda Você vai concorrer a terceiro lugar ainda Contra o próximo Glader eliminado Da próxima batalha Mas vamos lá pra próxima batalha Grupo B Nós temos Chosets vs Chosets Dread Fenix vs Chosets Spriggan, cara Temos uma batalha Insana Batalha épica Que vai ser agora, hein Quero ver como é que Esse Zone Dash Plus Vai enfrentar esse Defensa Ou ao contrário A Defensa enfrenta O Zone Dash Plus Mas vamos lá Para as batalhas E é isso aí Como os dois Têm uma ponta que dá É fácil de controlar Então primeiro eu lanço O Fenix primeiro Depois eu lanço O Spriggan, tá ligado? Eu vou revezando Com cada um Já que cada um Tem a ponta Controlável Porque o Walker Estou na fase primeiro Aí era ruim Porque ele acelerava muito, velho Muito isso aí Pra fora da arena Bem antes Por isso que lancei O Fiesta no primeiro Mas vamos lá 3-0 Lá vai E Lá vai Agora as batalhas Vão ser mais calmas Porque nós temos Dois Bs Chosetes aí Como eu disse De sorteio O Spriggan Ele tá girando Esquerda Ele tá girando Esquerda Porque já tava No modo esquerda Mas então a batalha Vai ser da hora Quero ver como é que vai ser Na Live Star Death Pode enrolar Surpresinhas aí Mas Burst Finish Não sei se pode enrolar Muito não Porque elas estão Muito calmas Essas Bs Mas vamos lá Vamos esperar Pra ver o que vai acontecer Vai ficar por resistência Talvez o Zone Dash Plus E tenha vantagem Mas o O Red Fenix Tem uma vantagem Que pode absorver giro Pra caramba, velho Mas vamos ver Que vai vencer Olha só E É ponto do Zone Dash Plus E Então o Trudez Spriggan 1x0 Vamos lá Pra próxima batalha Vamos lá, hein Spriggan Entre 3, 2, 1 Letty E lá vai E 3, 1 Letty E lá vai Ficou uma arena Mano, é grande, cara Então, sei lá Mano, a arena é muito grande É boa pra lançar várias Bs, velho Posso fazer até um Battle Royale O que vocês acham? Você acha que é da hora? Acho que eu vou fazer Quando meus outros Eu sou de eu chegar Mas olha lá, hein Não tá acontecendo Igual a primeira batalha Já que são Bs, tipo Um pouco mais antigas Então Estão usando pontas Mais de resistência Então a batalha vai ser Mais de resistência Mas vamos ver Quem vai ter a vantagem, hein O Phoenix pode levar Mas O Zone Dash Plus Cara, indo lá de cara É insano Como vocês puderam ver Nós vamos lá E Mais uma vez A vitória foi para o Chouzik's Brigant Por causa dessa ponta Insana, cara Essa ponta é muito brava, velho Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa Que eu fiz com a coisa Acho que eu vou, tipo Sei lá, mano Essa ponta Quando eu colei Ela ficou melhor Ficou mais encaixada Ficou da hora Tá mais encaixada O pratinho de giro, tá ligado? Deixa a ponta um pouco mais visível Mas vamos lá Na hora possível Última batalha 3, 2, 1 Let it rip Lá vai Phoenix E Spriggan O Phoenix pegou um padrão agressivo Mas Spriggan deu uma parada nele Spriggan quase nem se mexe, cara Essa ponta Pra tu ver Ele tá com um over Um disco muito pesado, cara E Tá com uma ponta insana, cara O combo do Spriggan Tá muito da hora, hein Mas vamos lá Vamos ver quem vai vencer Olha só Mais uma batalha de resistência Tudo pode acontecer O Dread Phoenix Pode vencer também Mas a gente nunca se sabe, cara Nunca se sabe, mano Olha só Chegando os momentos Nais Spriggan e Phoenix Estão caindo Spriggan tem vantagem No Life After The F Chose It Spriggan Vence Placar final 3x0, cara Que lavada, véi Dread Phoenix Não levou nenhum ponto, mano Nenhum ponto mesmo, cara Chose It Spriggan Avança para final, cara Final nós teremos Chose It Spriggan Over Zondash Plus E versus Brave Valkyrie Evolution Dash 2A, cara Vamos ter umas batalhas Insanas, mano Quero ver como é que vai Fazer essa batalha Final hoje Final agora vai estar Recheada, hein Esse aqui são os nossos Finalistas Meus parabéns ao Eu esqueci o nome da galera Toda hora Ao nosso amigo Cesar Gamer Do grupo A Brie Walker Do Cesar E o Mario 1289 Que é o do Chose It Spriggan Parabéns A vocês Seus combos Chegaram a final, cara Vocês são nossos Finalistas Então vamos descobrir Nosso campeão Da Copa Valtteri Glader Edição Segunda temporada 2022, cara Esses são os nossos Finalistas Não se preocupem Aos que perderam, cara É É Esqueci o nome da galera De novo É o Marquinhos E o Todd Toddinho não É o E o Junior Junior não Pera aí O Toddinho E eu Pera aí Esqueci o nome Pera aí Pera aí Foi mal É O Mario Dread Fenix E o Marquinhos, cara Vocês dois vão pra Semi-final, cara Eu tô olhando pra foto Errado, mano Eu tô confundindo a galera Mas vocês vão participar Da disputa de terceiro lugar, cara E vou falar Com esses dois aqui, cara Tudo pode acontecer, cara Tudo pode acontecer, mano São dois Bs, cara Vou te falar Muito insano Ó, ó, ó Fenix Defesa pra caramba Armadura Pode atrapalhar Fá Resistência Só que gira pra direita, né Mas esquece A batalha com esses dois, cara Tudo pode acontecer, velho Ó Não é disputa de terceiro lugar, cara Isso aqui é só uma Nem girei com toda força É toda força, cara Porque a final vai ser Tudo forte, assim, ó No 12, cara No talo É só pra mostrar pra vocês Que a semifinal Pode prometer alguma coisa também, hein Você tá é doido, mano Isso aí são os Blakers Não, semifinal, não Desculpa, terceiro lugar, cara Eu tô muito doido aqui Ó Tudo pode acontecer Eu tô falando, cara Eu tô falando Aí já de Brave vs Chosex Ó Vai, tudo pode acontecer também, cara Tudo Eu não vou gerar forte Muito forte, né Porque isso vai ficar pra final, cara Ó Vamos ver Controlando Tentando mandar o famoso Lançamento alado valente Pra sim, velho E ele nem usou isso no anime, cara Mas Blakers O vídeo vai ficando por aqui, cara Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Que temos apoiado aí pra caramba Vamos ter uma final recheada de ataques A semifinal já foi insana Imagina a final, cara A semifinal nós já tivemos aqui Batalhas extremamente insanas, cara Primeira batalha, cara De hoje, mano Foi a mais brava, velho A segunda batalha aqui também Do Grupo B Foi da hora, cara Foi mais a resistência Mas foi divertida também, cara Mas isso aí, família Fica com Deus Um forte abraço a todos Meus parabéns a todos os nossos participantes Que participaram com a gente Vou mandar um salve pra geral, né Não, vou deixar pra mandar na final, cara A final já manda um salve pra geral Que participou aqui do torneio E é isso aí Parabéns aí aos nossos finalistas E os nossos disputantes De terceiro lugar também Vai ser uma batalha, cara Show de bola, hein No próximo vídeo do torneio, hein Mas fica ligado no canal Em breve já sai Mas isso aí, família Fiquem com Deus Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau